Bom dia, indo aqui na cidade de Caicó, de Natal a Caicó, Parlamirim, a Caicó. Estamos aqui na cidade de Macaíba, 4h33, é um bate-volta, atrapalho, e logo logo já estou voltando, só registrando aqui a saída, passando aqui pela cidade de Macaíba. Valeu pessoal, bom dia e um abraço. Obrigado.